Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Agora arrependida vem me procurar Vê se me esquece e faça esse favor Tu que quis assim vai ter que aturar, sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Aí tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Aí tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Quando eu te quis você não deu valor Quando eu te quis você não deu valor Agora arrependida vem me procurar Vê se me esquece e faça esse favor Tu que quis assim vai ter que aturar, sei lá É que a vida de solteiro é bem melhor Bem melhor Bem melhor Aí tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que você não deu valor Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Aí tu se fudeu Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Quando eu te quis você não deu valor Eu te quis você não deu valor Obrigado